Fica quietinho Relaxa, relaxa Fica sem medo Relaxa, pensa na tua sogra Pode vir, pode vir, pode vir Ela vem comigo, eu tô com o nervo na mão Como ela não veio? Como ela não vinha? Como ela veio? Fica calmo Tá em choque Dá uma pena três vezes Como não vai? Você falou que não ia? Vamos lá, sem ninguém Encosta embaixo, encosta embaixo Vai, caralho, não é que não Encostar aqui, vem aqui Você fez aqui, certo? Uma, três vezes assim encostando Vai, duas Três, aí, faz ficar um negócio Que bonitinho a perna de São Paulino Tudo liso Olha, que bom, entendeu, meu louco em mim? Não deixa eu não jogar amanhã aí Bonitinho Bonitinho aqui Vai escrever o livro Ota porra, esse é grandinho Vai 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 Tô com medo Vai Que bom Isso aqui é tudo nó de um travado Precisa de um rei de dois juntos Você fica calminho Abaixa os ombros Tá só no bicho, tá acelerado Tá com medo, caralho? Tá com medo que vem É só o zerto, tá? Não tem tranco Aqui tá fora Duas Três Aqui vai doer, mano Só uma Duas Três Quatro Baixa o ovo, caralho Aí Tá porra Você viu? Muita força pra fazer isso aí A gente É Dou força G�� Muita força Ai Três Quatro 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 Obrigado.